Música 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 ARadio Agua ARadio Agua Eu amo Não é tão grande, meu coração Eu me tornei Eu me tornei Minha história é a tua alma O meu coração é O meu coração é O meu coração é O meu coração é Te não lhe ganda até o que Tu não lhe ganda até o que Tu é baria, tu é baria 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 Tu é bairi amare, tu é bairi